Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou a presidente da BDE. Délice Caminale, eu sou a presidente da BDE. Délice Caminale, eu sou a presidente da BDE. Você é a presidente da BDE. Como vocês sabem, todos nós não estamos a um evento que não é possível. Eu sou a presidente da BDE. Mas vocês não se perguntaram, por que essa noite é passada por um signo de léga? Essa noite é excepcional, porque a promo é excepcional.